Olá, como você viaja pelo Brasil? De carro, ônibus, avião, trem ou barco? Se você respondeu carro ou ônibus, está junto com 90% dos brasileiros. O país continental que somos ainda se desloca em estradas e mais de 78% delas são de terra. Isso mesmo, não tem assalto. Esse é um dos mais pesados itens do que se costuma chamar de custo Brasil. Como sairmos desse modelo arcaico e entrarmos no sistema de transportes do século XXI? Quem está aqui na Agenda Econômica para responder essa e outras perguntas é o presidente da Confederação Nacional do Transporte, Wander Costa. Dr. Wander, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e conversar com o público sobre o transporte no Brasil. Então, para a gente começar essa conversa, esse deslocamento nosso, principalmente por estradas, não é realmente quase que um significado, um sinônimo de atraso? É, sem dúvida nenhuma, o Brasil precisa desenvolver outros modais também. Nós já tivemos muito mais participação do transporte ferroviário, principalmente passageiros que hoje está restrito a uma ou duas linhas no transporte intermunicipal de passageiros e tivemos já um movimento melhor no aéreo. Mas isso é reflexo de que o Brasil tem investido muito pouco, quase nada, em toda a infraestrutura do transporte. Só para a gente ter uma ideia aqui, vou mostrar, eu preparei aqui para o nosso telespectador visualizar mesmo, né? A gente tem 1 milhão e 700 mil quilômetros de estradas de rodagem. Aqui a gente colocou uma estrada como se fosse asfaltada, mas acho que era melhor ter colocado de terra mesmo, né? 29 mil quilômetros de trilhos apenas e as nossas hidrovias não são computadas. Você estava falando que a gente já teve mais transporte de trem. O que que aconteceu aí? E como é que foi essa redução? Houve um desestímulo ao transporte ferroviário, principalmente passageiros, e isso veio no primeiro momento de privatização. O modelo utilizado na ocasião privilegiou o transporte de cargas e não colocou nos contratos nenhuma obrigação com a manutenção do transporte de passageiros. Por outro lado, pode observar também que quem ganhou as licitações, as concessões ferroviárias, eram empresas que tinham carga própria, principalmente a mineração. Então, quando uma mineradora compra uma ferrovia, ela vai priorizar o transporte daquilo que é o objetivo dela, que é o minério, no caso o minério de ferro. Então, em função disso, as ferrovias no Brasil passaram a se dedicar quase que exclusivamente ao transporte de carga própria de quem ganha. E de minério de ferro? Minério de ferro. Basicamente. E agora não vai ser diferente quando a Rumo ganhou a última concessão, que a Rumo também é uma empresa do grupo COSAM, que trabalha no agronegócio, na parte de cana e de álcool. E aí você vai transportar só açúcar e álcool. Então, é preciso que nas renovações dos contratos que estão sendo negociados pela infraestrutura que nós apoiamos, que seja colocado algum viés de interesse do público, que seja colocado, por exemplo, que um percentual de cargas que não seja da própria concessionária, que seja colocado também a possibilidade de transporte de passageiros, seja por exploração da própria vencedora do certame, ou seja, pela obrigação de dar direito de passagem a uma outra operadora que queira transportar passageiros. E a expansão dessa linha férrea aí, é possível colocar nesses contratos de privatização? É possível e está no foco da infraestrutura que quando se renovar a malha ferroviária do sudeste, principalmente do estado de Minas Gerais, que em contrapartida, atualmente quem ganha essa malha é a Vale do Rio Doce, ela faça a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, ela construía a ferrovia e entrega para a União para explorar o transporte. Nesse caso, a vocação seria o agronegócio. E transporte de passageiros, não? Não tem nos modais até agora. Eu já tive algumas audiências com o ministro e comecei a colocar da necessidade do governo ao fazer as renovações, que preocupe também com o transporte de passageiros. Porque a gente sabe, obviamente, que os vagões são diferentes. Mas a infraestrutura da estrada em si, da ferrovia em si, para transporte de passageiros, ela é diferente do transporte de cargas? Não. A infraestrutura em si da estrada, os trilhos, por onde passam os trens, é o mesmo. Acontece que as nossas estradas são da década de 60, 70 ou até anteriores a isso, e foram feitas rodovias com trajeto muito sinuoso. Ferrovias. Ferrovias. Um trajeto sinuoso, onde a velocidade do trem é muito baixa. É um problema até para a carga hoje. A velocidade média no Brasil é de 20 km por hora na ferrovia. Então, a sugestão que fazemos é que, ao fazer as renovações dos contratos, que coloque algumas clausas de melhoria do tráfego, que é vantagem para a própria carga. Se você dobrar de 20 para 40, velocidade de segurança, você sem investir em mais trilhos, você dobra com a capacidade da ferrovia. E com velocidade maior, você abre espaço para despertar o interesse do transporte de passageiros. Então, a gente volta a isso daqui a pouquinho, quando a gente falar dos investimentos, mas eu queria só colocar aqui uma outra imagem, que para mim foi chocante descobrir que 78,5% das rodovias brasileiras são de terra, não são pavimentadas. Quer dizer, mais de 1 milhão e 400 mil quilômetros. E apenas 12, porque a gente vive na cidade e se desloca por aqui, a gente acha que a realidade é essa. E não é essa a realidade, né? O que isso aqui significa para a área de transporte, de fato, para a economia do país? É pela terra que passa a economia. O Brasil, nos últimos anos, tem vivido basicamente do agronegócio. E a agricultura, se exporta de navio, mas da lavoura até o porto, quem faz é o caminhão. Então, é uma situação que é natural. E realmente são estradas não pavimentadas e, por vezes, de difícil trafegabilidade. É natural ou é porque a gente não tem uma infraestrutura mesmo que decente, vamos falar claramente? O Brasil não investe em infraestrutura de transporte há muitos anos. Então, é porque nós não temos essa eficiência. E é por isso que o custo do Brasil é caro. Se tivéssemos mais rodovias pavimentadas e mesmo as rodovias não pavimentadas, se tivesse condições de trafegabilidade mais segura, nosso custo seria menor, nós poderíamos exportar mais. Como é que o senhor vê, então, essa mudança aí, né? A gente tem rodovias não pavimentadas, a gente está falando em cargas, mas a gente tem um outro infográfico aqui que mostra uma coisa que também achei bastante interessante. Tudo isso são as informações que nós tiramos do próprio plano de mobilidade da CNT, preparado pela CNT, entregue para os parlamentares e que mostra que em 2007 nós tínhamos 49 milhões de veículos e que foram investidos, foi investido naquele tempo 0,27% do PIB em infraestrutura de deslocamento, de rodovias especificamente. Em 2017, que são os dados com os quais o plano trabalha, a gente subiu, quase dobrou para 97 milhões de carros e caminhões, de automóveis, de passeio e caminhões e o investimento caiu a quase a metade. É isso que o senhor está dizendo, a gente não investe. Não investe, porque 0,17% do PIB não é suficiente nem para manutenção de nossas rodovias, nossas ferrovias. Então, o que vê hoje de investimento é zero efetivamente, porque para mim manutenção de estrada não é investimento, manutenção é custeio e que deveria ser mantido. Isso não é suficiente para manter a malha rodoviária nas condições que estavam há 10 anos atrás. Agora, a grande maioria das rodovias vem sendo privatizadas. O governo está usando a privatização exatamente, dizendo que é uma forma de se melhorar o transporte rodoviário. Isso não está surtindo efeito? As melhores rodovias, aquelas rodovias que têm mais tráfego, foram efetivamente privatizadas e são as rodovias que têm boas condições de tráfego. Pode-se discutir se o pedágio é caro ou barato. Eu entendo que existem rodovias que é barato, que justifica pela economia e pela segurança que a privatização trouxe. E outras rodovias são caras, muito em função da utorra cobrada por ocasião da concessão. Mas ainda é um percentual muito baixo de rodovias privatizadas no Brasil e precisa ter um programa que privatize mais. O Brasil é público que não tem capacidade de investimento em infraestrutura. Nós não podemos esperar o governo recuperar as contas para depois investir dinheiro no público. Mas o governo privatiza aquilo que está bom. E quando é que a iniciativa privada vai começar a entrar, de alguma forma, nessas rodovias de terra? Quer dizer, não, tudo bem, vamos pegar aqui e fazer uma rodovia legal e cobrar um pedágio, mas a gente vai fazer a infraestrutura, porque as concessionárias não pegam rodovias que não estão em um estado bom e que dê um grande lucro. Pega se tiver segurança jurídica e se possibilitar ter um retorno de investimento. A questão do investimento é, você pode resolver pelo prazo. Se a rodovia tem um tráfego baixo hoje, porque ainda não está pavimentada, que não justifica a privatização no primeiro momento, é só alongar o prazo de 10 para 20, 30 anos que ela passará a ser viável. Nós temos uma nova fronteira agrícola no centro-oeste, que está toda ela por ser explorada. Inclusive, o governo já falou algumas vezes, em vez de fazer concessão, fazer autorização no regime, que seria autorizar um investidor a fazer o projeto, assumir o risco do empreendimento, 100% do risco e deixar que explore por prazo indeterminado. A de eterno. O senhor é presidente da CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte. Vem do setor rodoviário, empresário da área de transporte rodoviário. O senhor vê o empresariado brasileiro com esse nível de interesse de investimento real, na economia real do país? Particularmente, se tiver segurança jurídica, aonde que você possa investir e ter certezas que os contratos firmados serão cumpridos. O Brasil tem capital para isso, o empresário brasileiro tem capital para isso, mas mais do que o brasileiro, o dinheiro não tem pátria. O mercado internacional está disposto a investir. O que está travando agora, a gente tem visto falar do próprio governo e imprensa, é a reforma da presidência. A reforma da previdência não vai dar solução imediata, não vai ser um toque de mágica. Aprovou hoje, amanhã tem investimento. Mas ela vai dar a garantia de que o país vai ter equilíbrio fiscal e que não vai ter um calote de médio e longo prazo. Então, a importância da previdência é equilibrar as contas públicas. Poderia ser outra forma? Poderia. O que o governo escolheu agora foi a reforma da previdência, que é aquela que traz um rombo maior. Então, era necessária para dar segurança, para trazer novos investimentos. Essa segurança jurídica que o senhor está falando? Não, duas coisas. A segurança fiscal vem pela reforma da previdência. A jurídica nos contratos. Fazer contratos claros, onde obrigações e direitos estejam de forma factíveis. Hoje não é claro? Não, não é claro. Tanto é que nós estamos com algumas rodovias privativadas no governo da presidente Dilma, onde foi cobrada autorgas e eles não estão cumprindo, não foi cobrada autorgas, foi só pelo menor preço. As concessionárias vencedoras operam, cobram o pedágio, não dão o retorno de investimento necessário, que seriam algumas duplicações. E para entregar a concessão, querem cobrar multa. Como é que eu vou ter que pagar multa por quem não cumpriu o contrato? São contratos feitos. Mas, então, quem não está cumprindo o contrato não é o governo, é a empresa. Pois é, mas o governo, na ocasião, fez uma licitação onde é que deixava dúvidas disso. Você tem a obrigação de cumprir investimento para cobrar pedágio. Quem investiu cobra pedágio, mas não faz investimento. Mas não faz investimento porque a alegação de que o tráfego prometido não está sendo cumprido. Mas é uma situação que o usuário está pagando pedágio por investimento prometido e não está tendo. Então, é preciso que na hora que você faça a modelagem, faça de forma clara e transparente para dar viabilidade no projeto que vai ser licitado. Isso, em vez de essas novas modelagens que estão sendo feitas, a gente já não tem mais muita coisa boa para privatizar de rodovias, mas só vendo as novas modelagens, é umas modelagens com uma segurança jurídica maior? Acredito que sim, está com segurança jurídica maior e porque está sendo mais transparente. E o que nós estamos pleiteando ao governo, nós como os maiores usuários, o maior pagador de pedágio, que possamos participar desde antes da confecção dos editais. Nós vamos trabalhar para que seja um edital onde tem um custo razoável, nós vamos pagar o pedágio por isso, mas que seja feito com um meio de transporte, seja rodovia ou ferrovia de forma segura, a um custo que permita fazer um transporte de qualidade. Porque não adianta ter um pedágio muito caro, que vai subir o preço de transporte, que inviabiliza a atividade econômica. Mas as pérolas da coroa do rodoviário e ferroviário já foram privatizadas. Mas temos muita coisa para fazer no Brasil. Vou repetir, só o centro-oeste é uma nova barreira econômica que está por ser explorada. E por outro lado também, toda vez que você faz uma infraestrutura de transporte bom, a economia cresce. Isso é natural, é só pegar a história do Brasil. Onde tem rodovia é a melhor economia. O melhor estado do Brasil de rodovia é São Paulo, é lá que tem mais economia. Não é coincidência, é a infraestrutura que traz desenvolvimento. Certo. Vamos então mostrar um pouquinho aqui, já que a gente está falando especificamente da questão do transporte de cargas, esse outro infográfico aqui, que mostra exatamente isso. 61% da carga é transportada dentro do país por caminhões, 20% apenas por trem. O percentual é grande, mas na verdade isso aqui se restringe basicamente a minério e grãos em algumas duas ferrovias. Isso. É o agronegócio. É o agronegócio. Aqui, essa é a navegação de longo curso, que são as exportações. Um pouco de cabotagem. E um pouco de cabotagem, mas muito pouco, que seria a navegação costeira no Brasil. Costeira, isso. Dutos, que são basicamente óleo e gás. Isso. E por avião, que deve ser o quê? Carga... Carga de alto valor agregado. Carga pequena, de alto valor. É. O modal é esse e pode crescer um pouco de ferrovia. A cabotagem cresceu muito no ano passado, cresceu 20%, mas, 20% do personal muito pequeno, não traz um reflexo de imediato. O projeto da CNT é para desenvolver todos os modais. Nós temos clareza que cada tipo de carga tem uma vocação. A vocação do minério, do agronegócio, da safra, é a ferrovia. Podemos utilizar muito também a hidrovia, que é pouco explorada no Brasil. Seria um transporte extremamente barato, que daria eficiência no transporte. Você fala, mas o senhor vem da carga. Sim, eu venho do rodoviário de cargas. Mas não vai faltar carga para o caminhão nunca, porque mesmo que você tenha uma ferrovia eficiente, uma hidrovia eficiente, para tirar da lavoura para chegar no porto, vai ter que ser por caminhão. E depois também, para chegar à última parte, é também feito por caminhão. E onde o caminhão, o rodoviário é mais bem remunerado, é na pequena e média distância. Então, entre a lavoura, por exemplo, e uma grande central, uma estação de embarque de carga para trem, você tem aí um percurso bom. Então, o percurso de caminhão é que vai ter que ser feito. Você não consegue viabilizar a rodovia para cada fazenda. Então, isso não é um problema para a competição, para o transportador de carga de caminhão. Mesmo porque a ferrovia, assim como a cabotagem, o navio, ele tem vocação para grandes percursos e grandes volumes de carga. Então, vamos mostrar aqui, exatamente o plano que a CNT apresentou ao Parlamento e ao governo e aos candidatos que tinham apresentado antes, é o outro gráfico que a gente fala da necessidade de investimento, que aí vamos para frente. No gráfico que vocês apresentaram, vocês mostram essa necessidade. 1 trilhão e 600, na verdade quase 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os modais. Aqui não está o duto, mas são os principais modais. Como é que o senhor explica e qual seria o prazo dessa necessidade de investimento de 1 trilhão e 700 bilhões, praticamente, de reais em toda a infraestrutura de transporte? Você pode observar que tem necessidade de investir em todos os modais. O prazo para investir nisso seria de 10 anos para começar agora. Você tem que fazer um projeto de viabilidade econômica, partir para a licença ambiental. A nossa proposta é que seja quase que tudo privatizado, porque o governo não tem recurso. Então, fazer licitações são coisas que demoram. E não é proposta de fazer todos os projetos ao mesmo tempo. Nós mostramos que é necessário para o Brasil ter um crescimento e capacidade de escoar toda a produção. Então, acho que para 10 anos é razoável e se o governo abrir agora os editais, vai conseguir encontrar... Se der segurança jurídica nos editais e o governo ter um equilíbrio fiscal, vai conseguir atrair investimento do Brasil ou de fora para viabilizar isso aí. Esse investimento aqui, a gente vê que o maior investimento é exatamente na ferrovia, investimento ferroviário. Isso aqui é para levar o nosso sistema de ferrovias a quanto, mais ou menos? Assim, dá para a gente dizer que hoje a gente tem pouquíssimo, né? Tem 24 mil quilômetros de ferrovias. Dobra, triplica... É para dobrar o investimento. É para dobrar e atingir regiões que hoje não são atendidas, como o centro-oeste, o norte, o nordeste. E que são fronteiras que estão tendo a exploração econômica significativa, tanto na agricultura quanto na parte de mineração. E aí, também, com esse investimento em ferrovia, a gente poderia transportar outros tipos de carga através de contêineres. Seria uma integração da ferrovia com o porto para cobrir as grandes distâncias que tem no Brasil, deixando para o rodoviário fazer as pequenas e médias e alguma carga de valor agregado maior que exige um transporte mais rápido. E aí, então, eu volto à pergunta. E passageiro? Porque a gente chegou até em algum momento em governos anteriores, até estudos para um trem de grande velocidade, por exemplo, de passageiros ligando São Paulo a Rio. Você desafoga as rodovias e barateia um pouco o transporte também, para pessoas. Como é que fica? Entra nisso aqui ou não? Está aí dentro, porque na hora que você fala em ferrovia, você modernizar o trajeto de rodovia, modernizar, fazer ferrovias que possibilitam uma velocidade média maior. Aí o trilho estando pronto, você colocar o passageiro, é só mudar a... Você tirar o vagão e colocar um trem de passageiro com possibilidade de fazer o transporte de pessoas. Hoje, dizem que é pouco transportado de pessoas, porque as rodovias são lentas e o passageiro não quer andar a 20 km por hora, que é velocidade média. Nas ferrovias. Nas ferrovias. Aí, prefere ir de ônibus que se anda a 60, 70 de velocidade média. Então, é razoável isso. Por que eu vou gastar três vezes mais de tempo? O tempo custa para o ser humano. Então, na hora que a gente fala em melhorar a ferrovia, fazer novos trajetos, onde tem a velocidade média superior para a carga, naturalmente você explora o passageiro. O que nós estamos propondo para o governo, já deixar nas novas renovações ou nas prorrogações que seja, a possibilidade de explorar o passageiro, seja pela própria concessionária, ou se ela optar por não explorar o transporte passageiro, deixar o direito de passagem para quem queira explorar. Rodoviárias, o modal rodoviário, esses R$ 566 bilhões aí, conserta as estradas que estão estragadas. O governo contingenciou R$ 4 milhões, a gente está falando aqui de bilhões, mas o governo contingenciou R$ 4 milhões no começo de 2019, no começo do ano, liberou R$ 2 milhões para consertar. Dá para consertar o que isso aí? Dá para consertar alguma coisa, quase nada. Como eu tinha dito mais cedo, 0,7% do PIB não é investido em nada, dá só para manter o que nós temos, e aliás, nós estamos perdendo patrimônio quando você não faz manutenção preventiva nas rodovias. Esse projeto rodoviário não vai acrescentar nenhum quilômetro novo. É para poder melhorar o tráfego das atuais rodovias, pavimentar algumas de terra, como a 163, que precisa de ser feita, e duplicar aqueles trechos de maior densidade rodoviária. Não tem nenhum projeto de nova rodovia nesse valor. Vamos falar de alguns problemas básicos e grandes na questão do transporte de cargas. Roubo de cargas, 22 mil roubos, própria informação da CNT, 22 mil roubos de cargas em 2018, 40% no estado do Rio, 40% no estado de São Paulo. Como é que se resolve essa questão? Isso aí mostra que o roubo acontece onde tem consumo. Porque Rio e São Paulo são as maiores economias do Brasil, e então o ladrão vai roubar perto do ponto de consumo. E nessa linha de raciocínio, a gente pode concluir também que tem roubo, porque existe quem compra carga roubada. E nessa linha, a CNT trabalhou no Congresso o ano passado, durante 2018, para provar na Câmara e no Senado um projeto de lei onde colocava a punição para quem fosse encontrando, armazenando carga roubada, que seria a perda do CNPJ, a suspensão do CNPJ. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, em janeiro, vetou esse item, fazendo com que seja atrativo o roubo de carga. Porque hoje o que acontece? Quando a polícia atua e atua com frequência, identifica o ladrão, vai pegar aquele puxador da carga. Ela não consegue prender efetivamente o receptador que tem lucro com a venda de mercadoria roubada. Pega o puxador, aquele que aborda o caminhão, que usa arma de fogo, que ameaça o motorista, que realmente tem que ser preso efetivamente. Mas não atinge o foco da questão, que é tirar o lucro de quem compra carga roubada. A gente teve a CPI do roubo de cargas há alguns anos e mostrou exatamente isso. Aqui em Brasília, você tinha supermercados imensos, varejistas imensos, que se abasteciam só com carga roubada. Pois é. Hoje se rouba, por exemplo, um carregamento de celular. Não vai ser o camelô que vai vender um celular novo na caixa. Quem vende são lojas, estabelecimentos comerciais. Assim, quando roubam uma carga de televisão, são estabelecimentos comerciais que estão roubando. Esse é o objetivo nosso. Todos esses equipamentos que você tem aqui, eles são rastreáveis, porque tem um código. Como o carro tem um chassi, todo equipamento eletrônico tem um número de série que é identificável. A proposta é se identificar a pessoa vendendo um equipamento que é originado de carga roubada, ele perca o CNPJ. Sem CNPJ, ele não consegue vender nada. Ele vai ter que fechar o estabelecimento dele. Vai passar a ser perigoso vender carga roubada. Aí, o comerciante, eu estou falando efetivamente, o dono do negócio vai desestimular a compra de carga roubada. Se você não tiver demanda, não tem oferta nesse mercado. E se eu comprar, se eu vender um copo de água roubada, colocar em risco todo o meu estoque, eu não vou querer correr esse risco. Porque a carga roubada é vendida no mesmo estabelecimento que vende carga legal. Não existe um estabelecimento que só vende carga roubada. Aquilo ali é para aumentar o lucro, é uma ganância que tem. Então, hoje, quando é punido, o máximo que se pune é o comprador da loja, é o gerente da loja. Mas quem está ganhando muito dinheiro não é o comprador, não é o gerente, é o dono. E para pegar o dono, você tem que mexer... Por que ele comprou carga roubada? Com claro o objetivo de aumentar o lucro. Porque depois que ele vende, ele vende pelo preço de mercado. Ele compra baratinho porque é roubada e vende pelo preço de mercado. Então, tem que atingir o lucro de quem está ganhando muito. É por isso que a proposta nossa de caçar o CNPJ. Por que tem roubo de carga no Brasil em grande escala? Não tem na Argentina. Na Argentina, tem uma questão de perdimento. Se controlar um item de carga roubada, você perde todo o seu estoque. Aí, é arriscado para o comerciante comprar carga roubada e colocar o patrimônio dele em risco. Ele não autoriza o comprador dele a fazer esse tipo de negócio. Aí, lá não tem roubo de carga. Então, o que nós queremos fazer no Brasil não é inventar a roda, é pegar exemplos bem-sucedidos no mundo, aonde não tem essa prática criminosa, e com a legislação simples e objetiva, você inviabilizar, que nós queremos quebrar o lucro de quem compra carga roubada. Então, você pretende insistir nesse projeto da criminalização de quem vende carga roubada? Nós vamos insistir com o governo, vamos procurar o Ministério da Justiça e mostrar para eles como eu acredito que o presidente Bolsonaro, ele foi eleito com viés, dentre outras coisas, mas também com combate à criminalidade. Na hora que nós tivermos a oportunidade de explicar o objetivo, o efeito dessa legislação, tenho que acreditar que nós vamos convencê-los e retirar o veto por uma queda no Congresso Nacional, ou mesmo, por um dia provisório, voltar a combater o cerne do crime, que é dar prejuízo a quem compra carga roubada. Doutor Wander, espero que o senhor seja bem sucedido nessa empreitada, não é pequena, em toda essa empreitada aí, de melhorar, de fato, o sistema de deslocamento de passageiros e de transporte de cargas no Brasil. Quero lhe agradecer muito pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês. E agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse a página na internet, senado.leg.br.tv. Mande seus comentários pelo telefone 0800 612211 ou pelo e-mail agendaeconômica.leg.br. Até a próxima agenda. Legenda Adriana Zanotto